Salve, salve, nação coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui, ó! Aqui é o Canal do Ferrão, aqui é muito melhor! E hoje a gente tem um monte de informação, informação importante demais! Pra aqueles que não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenine. Meus irmãos, nós traremos algumas informações sobre a preparação do ferroviário pra esse jogão dificílimo contra a equipe do Autos, lá no Piauí. Traremos também informações sobre caravanas que serão levadas, do sorteio também do Canal do Ferrão, com uma promoção nova. E aí, tudo isso, além da palavra oficial do presidente Newton Filho, que falará aqui pra nós. Então, já viu que não pode perder o vídeo? Assiste até o final, deixa um like e se inscreve, que não é inscrito, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos lá pra vinheta. E em seguida, as notícias pra vocês, tá certo? Salve, salve, nação, Coral! Olha aqui, os seus amigos lá que... Bom, meus irmãos, a história é a seguinte. Nós vamos ter daqui a pouco o presidente Newton Filho aqui, respondendo a essa polêmica do momento aí nas redes sociais. Mas, antes, se você quiser acompanhar o ferroviário nessa viagem lá para o Piauí, o nosso amigo Roberto tá aqui, ó. O Roberto tá fazendo, levando o pessoal em caravana lá pro Piauí. Você procura e, com certeza, um valor justo, com um ônibus confortável, com organização, vai ser bem bacana. E você também, que pretende concorrer aos prêmios da nova promoção do Canal do Ferrão, você tem esses prêmios aqui, ó, pra você concorrer. Um boné, uma caneca, uma camisa e um livro, né, de Crônicas Corais. Então, você faz um pix, tá aqui, ó. Um pix de R$10,00 pra o Canal do Ferrão, lógico, tá aqui. E depois você manda pro WhatsApp do Canal do Ferrão, que é esse aqui. E aí, você vai, na próxima segunda-feira, concorrer a esses quatro prêmios. Serão quatro sorteios e a gente vai fazer o sorteio na live da segunda-feira. Vai ser bem bacana. E agora, sem perder tempo, o presidente Newton Filho fala pra gente aqui no Canal do Ferrão. O presidente não está aqui fisicamente, porque está em outro estado, numa reunião resolvendo problemas do ferroviário, tá certo? Então, Newton Filho, lá direto do Rio de Janeiro, fala aqui pra gente agora. Boa noite a todos do Canal do Ferrão. Boa noite, Vladimir. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço, pela oportunidade de falar com o torcedor do ferroviário, né. De falar, principalmente, de alguns fatos recentes, né. Principalmente, vou tentar ser breve, mas explicar bem. Principalmente com relação à carta de intenção, que é um documento, o seu nome já diz, é uma carta de intenções. Esse é um documento oficial, que foi endereçado ao Conselho do Clube, né. Subscrita por mais de várias dezenas de associados, né. Que pleiteiam a convocação de uma assembleia pra discutir alguns assuntos, né. A carta, ela fala de todos os avanços que o ferroviário já teve. E, além de falar de todos os avanços que o ferroviário já teve, notadamente, o resgate do ferroviário para o cenário nacional, os títulos conquistados dentro desse projeto de resgate, os avanços com todos os departamentos do ferroviário profissionalizados, departamento de fisiologia, departamento médico, departamento de fisiologia com equipamentos de alta tecnologia, todos os avanços que o ferroviário teve com relação à sua marca, como de produtos licenciados, toda a reestruturação do sócio do ferroviário, a revitalização que o ferroviário passou. Então, essa carta, ela traz apenas um... É simples. Ela diz que obedece o que rege o estatuto, ela pede apenas a convocação de uma assembleia pra que sejam discutidos alguns assuntos, dentre eles, uma possível antecipação de eleição. Por que uma antecipação de eleição? O que se busca nessa carta, principalmente motivada pelo investidor, é uma busca de estabilidade e segurança pra que possa continuar aportando, investindo recursos sem correr o risco de que haja uma ruptura política, sem que haja risco de uma mudança de direcionamento do clube colocando em risco o capital aportado. Então, a relação com o investidor, ela é construída principalmente em bases... Tem que ser construída em bases sólidas, principalmente com relação à confiança. E o investidor confia nessa gestão, confia na diretoria atual, e ele busca isso. Uma continuidade de gestão, uma continuidade de direcionamento, de bem cuidado, de zelo com o clube. O futebol, muitas vezes, tem seus erros, ninguém tem bola de cristal, muitas vezes, pra prever, digamos assim, alguma coisa. O futebol tem seus percalços, né? Mas a gente não é... A gente não tá tratando aqui de perder ou ganhar, né? A gente tá tratando de projetos, né? De projetos de longo prazo. Quando se busca investidor e se constrói essa relação de confiança, toda relação de investimento, principalmente no futebol, ela tem que ser construída a longo prazo, né? A curto prazo, e com ambientes de instabilidade, não se tem investimento, né? O investidor não vai aportar recursos no ambiente de, muitas vezes, criado de instabilidade. E, infelizmente, nos últimos meses, se criou uma instabilidade no ferroviário, ferroviário que, em toda... Praticamente em toda a sua história, não tinha chapas de oposição, enfim. E agora tem, né? Agora tem, e até bom que tenha, né? E isso mostra que hoje o clube é interessante, né? Hoje mostra que o clube tem vitalidade, né? Hoje mostra que o clube tem vitalidade suficiente para continuar galgando espaços maiores, né? Com tudo que foi, com todo esse trabalho de reconstrução que foi feito. As últimas eleições do ferroviário não foi criado nenhum alarde como dessa vez. Ela já foi antecipada também, já foi em outubro, né? Nós tivemos eleições recentes agora do Fortaleza, do Ceará, da Federação Cearense, né? E todos dentro de um projeto de continuidade, de gestão, porque é isso que se busca num clube, né? Clubes com... Nós já vimos o próprio ferroviário como exemplo de vários presidentes em poucos anos, às vezes um presidente por ano ou menos de um ano, e a gente sabe o resultado de tudo isso. E nós já vimos rupturas também graves, como em 97, e nós sabemos o que foi as consequências que isso trouxeram depois dessas rupturas. Então, assim, o que se busca é estabilidade, principalmente para que a gente não precise, por exemplo, estar aqui esclarecendo interpretações, muitas vezes maldosas, do que se tenta fazer com seriedade no clube. E ao sugerir, a carta sugerir a discussão, na verdade, de se antecipar a eleição, é antecipar com tempo suficiente para que outras chapas se inscrevam. Eu não sei por que tanto é alarde com relação a isso, mas seria uma antecipação com tempo suficiente para que outras chapas se inscrevam, para que outros projetos se apresentem, né? E, na verdade, a carta busca uma discussão de se antecipar ou não. E aí, cabe aos seus associados essa deliberação de se antecipar ou não. Agora, sabendo que em não antecipar, é claro que isso tem consequências, né? Principalmente a possível saída de recursos que podem atrapalhar, né? Que podem prejudicar a estabilidade ou que podem prejudicar a vida financeira do clube e a sequência do ano. Então, nós que fazemos o clube, que temos ali a responsabilidade dos compromissos financeiros, nós temos que ter essa responsabilidade também de criar um ambiente seguro, né? Um ambiente seguro, qualquer investidor só aplica seus recursos em ambiente seguro. E o ferroviário precisa continuar como um ambiente seguro para receber investimentos, né? E essa estabilidade, ela traz também segurança aos seus parceiros, aos seus patrocinadores, como, por exemplo, a ZNI, que confiou nessa gestão também, fazendo um projeto de patrocínio de cinco anos, como, por exemplo, o Grupo Pro Hospital, que tem um projeto de... confiando nessa gestão também, um projeto de construção no campo de grama sintética, com deck e uma piscina, que é outro avanço enorme patrimonial do clube. E a gente não pode simplesmente, por aventureiros, e às vezes aventureiros que... que já são personagens aí da história recente do clube em causar rupturas, né? E às vezes, muitas vezes, em causar rupturas sem nenhum projeto, sem nenhum... sem nada que se possa apresentar ao clube. Então, o que nós buscamos é estabilidade e ambiente seguro para que o investidor possa continuar aportando os seus recursos. Pensar diferente disso é ter outras intenções, é ter outros projetos, é ter outras propostas. Então, que se apresentem essas propostas, que se apresentem esses projetos, né? Se apresentem essas propostas, se apresentem esses projetos e que possam ser discutidos. Com muito zelo, com muita responsabilidade, por exemplo, que se faz um documento como esse, né? E subscrito ali pelas pessoas que subscreveram. Embora, não obstante, todas as pessoas que subscreveram foram contactadas, essa lista, ela é dinâmica. Algumas pessoas, mesmo depois de subscreverem, desistiram, por exemplo. E outras pessoas que não tinham sido contactadas pediram para que fossem inseridos os seus nomes. O fato é que essa carta, ela conta aí com mais de 60 associados que, buscando trazer essa estabilidade, esse ambiente seguro para o investidor, traz essas propostas. Sem nenhum, como eu disse, sem nenhum alarde. Nós sabemos que em novembro nós temos eleições partidárias, nós temos Copa do Mundo. Na verdade, é só uma adequação do ferroviário também a um calendário. Mudando aqui de assunto, hoje nós estivemos na CBF, era uma reunião já programada. pudemos conversar com o presidente da CBF e toda a diretoria da CBF, todos os presidentes de clubes da Série C, onde vários assuntos foram discutidos, e foi construído também aí, dentro da sensibilidade da CBF, mais um aporte financeiro aos clubes. aporte esse, que vai representar para o ferroviário, por exemplo, uma folha a mais do orçamento do clube. Discutimos também questões de logística, nós temos uma fórmula diferente, com viagens mais longas, com logística mais complicada. Então foram discutidas também algumas soluções para que a gente pudesse ter logística, deslocamentos com mais tempo, para que sempre o clube pudesse chegar com mais antecedência e se preparar melhor para os jogos. Bem como tivemos também uma reunião com a comissão de arbitragem, com o pessoal de arbitragem, onde tivemos oportunidade também de falar, inclusive de falar sobre alguns erros recentes do ferroviário, a arbitragem com relação ao ferroviário. Podemos externar. E a confirmação também de VAR na segunda fase do campeonato. Foi uma solicitação nossa de VAR também nos dois últimos jogos. Ficou para ser estudado, não teremos essa garantia que teremos, mas tivemos a garantia que teremos árbitro de ponta nas últimas duas rodadas da competição. visando aí minimizar a possibilidade de erros de arbitragem. Como eu disse, agradeço mais uma vez o espaço. A gente se coloca sempre à disposição. Tem torcedores que nos abordam via redes sociais. A gente tenta responder sempre na medida do possível. na correria, às vezes não dá tempo a responder tudo. Bem como a gente está sempre lá. Eu e toda a gestão do clube está praticamente diariamente no clube. E nos colocamos à disposição para conversar, para debater sobre qualquer assunto sobre essa carta, sobre as intenções da carta, sobre tudo. Obrigado mais uma vez. Boa noite. E saudações corais. Bom, meus amigos, eu espero que de alguma forma o Canal do Ferrão tenha ajudado a vocês a fazer o seu julgamento. Porque o nosso trabalho é trazer a informação e você, torcedor, você é quem faz o seu julgamento. Tá bom? Como sempre, a gente procura trazer a informação e nós estaremos sempre acompanhando as coisas do ferroviário. Vocês ainda saberão de muito mais notícias antes dessa viagem. E nós aqui agradecemos a sua audiência e a sua paciência. Sem nada mais a acrescentar nesse momento, só agradecer a todos. Beijo no coração e saudações corais. e saudações corais.